Mano, o sistema imune é pra pouco do trovão. Ele te protege contra bactérias, fungos, protozoários, o que mais? Vírus, vermes. Sem ele você não sobrevivia. E claro também que até contra você ele te protege. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biolo Dúvidas. Eu sou o Patrick Gómez, o seu professor de Biologia Geral. E cara, pra considerar já vai deixando o teu like, que essa aulazinha aqui ó, tá show de bola. E hoje a gente vai pincelar aqui algumas coisas acerca do sistema imunitário. O foco da minha aula é te ajudar, tá? E eu vou estar falando aí da caracterização do sistema imunitário. Vou estar falando também sobre linfócitos T, linfócitos B, imunidade celular, imunidade humoral. Vou estar também falando de imunoglobulinas. E por fim também vou falar sobre as células reconhecedoras de antígeno. É uma aula que visa te ajudar a esclarecer dúvidas, tá? Esse slide que eu vou estar usando na aula de hoje. Você pode solicitar aqui pelo meu WhatsApp que tem aqui na descrição. ou você pode simplesmente manter contato comigo a partir dos comentários aqui no vídeo, tá? Então tá aqui essa imagem belíssima. Diga-se de passagem que toda e qualquer informação que eu venha falar aqui pra vocês foram retiradas como referência do livro de Junqueiro e Carneiro, Histologia Básica. Lembrando também, caso você queira, aqui na descrição tem o link do meu site. E lá você pode baixar esse livro em PDF. Mas é segredo da gente, não conta pra ninguém que não pode fazer isso não, tá? Então tá aí o sistema imunitário humano, que é formado por órgãos linfáticos, que tem defesa personalizada, que fazem aí totalmente a defesa do nosso corpo, distinção de molécula, reconhecimento de bactérias, de fungos, de protozoários, dessa bexiga toda aí que pode fazer mal ao nosso corpo. Na aula de hoje eu não vou falar da função dos órgãos linfáticos, tá? Vou falar acerca do que eu mencionei agora há pouco. A defesa pode ser self ou monselfie. Selfie é a coisa do nosso próprio corpo defende contra nós mesmos, ou seja, doenças autoimunes. Também vou estar gravando uma aula pra vocês sobre o sistema autoimune. E o monselfie é quando partículas externas nos fazem mal, né? Qualquer coisa aí que nosso corpo reconheça como estranho. Vírus, bactérias, protozoários, fungos, células malignas, que no caso podem entrar aí, por exemplo, células cancerógenas. E o nosso sistema imunológico, principalmente celular, mete bala em vírus, mete bala em bactérias, sai chutando na voadora, é anticorpo pra lá, é imunoglobulina, é kamehameha. Mano, é bagaceira. Na moral, mano, nosso sistema imune chega logo na torada. Enquanto o linfócito B, ai, eu vou produzir anticorpo. O linfócito T chega logo na voadora, nego velho, não tá nem aí. Agora é claro que pra o linfócito T, ele atuar, tem que ter a participação do linfócito B. E pra o linfócito B ser amadurecido, ou melhor, né, o linfócito B passar a ser plasmócito, tem que ter a ação do linfócito T. Ou seja, quem foi que viu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque um depende do outro, né? Coisas do sistema imunológico que é muito top, mano, muito top mesmo. Formado por órgãos linfáticos, que eu falei agora há pouco, e por células individuais, que você já conhece muito bem, que são os leucócitos, mas aqui eu caracterizei como linfócitos, granulócitos e células do sistema mononuclear fagocitário. Como o próprio nome diz, fagocitose. Sim, quem faz fagocitose, bebê, não é só macrófago não, tá? Um monte de célula imunológica chega lá e ó, papa, papou, se juntou com o lisossomo, formou o fagossomo e tu já sabe o que é que vai acontecer, né? A ação de um monte de enzima. Os órgãos linfáticos, pra quem não lembra, timo, basso, linfonodos e nódulos linfáticos. Não vou falar desses órgãos na aula de hoje, vou só mencionar acerca de um órgão aí que é importante para o amadurecimento de uma célula imunológica, tá? E os nódulos linfáticos vão estar distribuídos em nosso corpo, lá em aparelho digestório, respiratório e excretor. Você pode perceber aqui nessa imagem um monte de nódulos linfáticos no corpo aqui, desta imagem aqui que eu peguei do livro de Junquero e Carneiro e os devidos créditos sem permissão estão aqui nessa imagem. Meu Deus do céu! Anote aí uma informação que eu peguei desse livro que eu considero muito bacana, que é a ampla distribuição das estruturas linfáticas e a constante circulação das células imunitárias, sim, meu amigo, muitas células imunitárias no sangue, na linfa e no tecido conjuntivo, proporcionam ao organismo um sistema muito eficiente de defesa. Eu sei que tem diversos tipos de defesa, diversos tipos de imunidade, não se preocupe. Isso eu sei e eu sei que você sabe. Eu vou estar falando aqui acerca de tipos de imunidade, o moral e celular, e dizer pra você quem é que participa dela. É linfócito T? É linfócito B? Que, gente, aqui pra nós, aqui pra nós. Mesmo você estando no ensino superior, o motivo de tu estar aqui na minha aula é porque tu quer tirar nota boa em prova. Então, mano, essas informações que eu estou colocando aqui, elas são fundamentais pra você tirar nota boa em prova. Eu sei que a gente tem que saber e tal, tudo mais, mas é interessante saber que tem professor que adora cobrar o que eu estou colocando aqui. Vá por mim, beleza? Células imunitárias. Eu tenho os linfócitos, que têm origem na medula óssea. Desde lá do início do desenvolvimento do feto, até a fase adulta, você produz constantemente linfócitos. Esses linfócitos, eles se diferenciam em função, em alguns aspectos funcionais, e também se diferenciam ao que compete no lugar de amadurecimento. O linfócito B, ele amadurece na própria medula óssea, mas o linfócito T, ele é amadurecido no timo. Lembrando que o linfócito B, cara, ele é uma célula prepursora de plasmócitos, que são células produtoras de anticorpos, tá? E a gente também costuma dividir o sistema imunitário da seguinte forma. Órgãos linfáticos centrais, que entra a medula. E o timo? E o órgãos linfáticos periféricos, que entra o baço, os linfonodos, os nódulos, os tonsilas, a pênis e a placa de perdoíleo. Eu vou estar gravando uma aula específica acerca desses órgãos pra você. Deixou o like aqui nesse vídeo? Deixa o like pra poder, Patrick, gravar uma aula pra vocês sobre isso, tá? E aqui eu tenho os tipos básicos de resposta imunitária antes mesmo de falar pra você um pouco acerca dessas células. A resposta imunitária celular e a resposta imunitária humoral. Cara, trocando miúdos aí, celular é quando a célula chega logo no palgado, na bala. Por quê? Ou o antígeno tá produzindo algum tipo de proteína estranha, que fica lá em sua membrana, e o linfócito T, logo o citotóxico. Bicho, o citotóxico bota, é o terror, velho. Citotóxico e o serial killer. Mano, olha, enquanto o citotóxico ainda precisa de um tipo de reconhecimento, oxi, o MK chega logo a... Chega logo a fagocita nessa porra, homo, tá ligado? Já a imunidade humoral, não. É uma imunidade que consiste à base de reconhecimento da molécula e, a partir disso, um processo sucessivo de mitoses para poder se diferenciar em plasmócito. E os plasmócitos vão produzir diversos anticorpos específicos contra aquele antígeno. Inclusive, anticorpos esses, que vão servir para que os linfócitos T possam lá também acabar tendo esse reconhecimento naquela molécula. Os linfócitos B, eles são também células, eu vou estar colocando daqui a pouco, apresentadoras de antígenos. Uma vez também que elas podem também fagocitar o linfócito B. Ele pode fagocitar o antígeno, fragmentar o antígeno. Não, eu não vou dizer agora não, porque eu vou dizer na parte específica, tá? Então, a imunidade celular é uma imunidade ao qual reagem a moléculas estranhas, tá? Tipo, olhou lá a molécula, olhou lá a célula, então já vai lá partir para reagir contra aquilo a partir de porfirinas que os linfócitos T vão estar produzindo quando se encosta com essa célula, mano, receptor com receptor, tu tá ligado como é. Mas é claro, para o linfócito T atuar, o citotóxico tem que ter fator de histocompatibilidade. E esse fator de histocompatibilidade, dependendo do tipo de antígeno, quem produziu ele foi os linfócitos B, beleza? Por isso que eu coloquei assim, quem viu primeiro foi o ovo ou foi a galinha? Porque existe sim uma integração funcional entre essas duas células. E a imunidade humoral, que é a base de glicoproteínas, que são anticorpos, que vão ser feitos a partir dos linfócitos B. Então, aqui você vê um linfócito B, deixa eu colocar aqui o ponteiro, deu ponteiro aqui nesse negócio, olha aqui, ó. Tem aqui o linfócito B, viu aqui o antígeno no organismo, se ligou a ele, entra em uma série de processos de mitose, segue a diferenciação para plasmócitos. Esse linfócito B também vai existir um linfócito B de memória, então ele pode simplesmente ficar com a memória para depois produzir esses anticorpos ou sofrer um processo de formação de plasmócitos. E os plasmócitos vão aí secretar anticorpos que irão se ligar a esse antígeno para outras células imunológicas irem lá e acabar destruindo isso. Dentro dessas células eu tenho aí os linfócitos T, que no caso, para esse tipo de defesa aqui, esse fator de extracompatibilidade é o tipo 2. O tipo 2 é quando o linfócito B engloba a célula, pega os fragmentos dela e acaba aí sinalizando com proteínas do complexo principal de extracompatibilidade. Nesse caso aqui vai ser o tipo 2. Quando o linfócito T já age diretamente em próprias moléculas que tenham no antígeno, aí vai ser o tipo 1, beleza? Então imunidade, humoral e imunidade celular vão combater esses diferentes tipos de antígeno. Imunidade celular é a base de linfócitos T e a imunidade humoral é a base de linfócitos B, beleza? E os anticorpos, eles são glicoproteínas, beleza? Glicoproteínas e vão existir diversos tipos de anticorpos velhos nessas células imunitárias. Diversos. Centenas, milhares, dezenas. Vá por mim. Então anticorpos são glicoproteínas. E gente, vão existir diversos tipos de glicoproteínas, que no caso aí os anticorpos também eu posso chamar de imunoglobulinas. E vão existir diferentes tipos de imunoglobulina. Eu coloquei aqui uma imagem, antes de ler esse texto aqui, que eu coloquei como referência a Junquiri Carneiro, porque assim, aula com tópico é massa, mas quando o cara pega um fragmento do livro e coloca aqui, pra gente poder detalhar, fica melhor ainda. Mas antes do fragmento, olha aqui pra imagem. É muito provável que você também já tenha visto aí como é basicamente um anticorpo, né? Que fica na membrana das células. Então parece uma anteninha parabólica. Você percebe aqui. Esse anticorpo aqui é um anticorpo IgG, tá? E tem toda uma caracterização. Tem o etípoto, eptopo, eptopo é, eu acho que o nome é eptopo, que é a região ao qual o sinalizador, o sinalizador da molécula antigênica acaba se unindo com o anticorpo. Ou o sinalizador, ou a molécula estranha. Que fica justamente aqui, ó, nessa região aqui em cima, tá? Então aqui eu coloquei a imagem disso seguinte. Eu coloquei a imagem, quero detalhar o que a imagem diz, pra não deixar de dizer nada pra vocês, tá? Então aqui eu tenho grupos carboxias, eu tenho grupos amina, perceba bem aí a separação deles. E esse anticorpo, ele tem uma parte menor ou leve, e uma parte maior ou pesada. Que também quando acontece a união da molécula estranha ou do antígeno ao anticorpo, também acontece uma modificação estrutural nesse anticorpo, tá? Representação esquemática de uma molécula de anticorpo, sua posição variável, a extremidade do grupo amina, e é inconstituída pelas moléculas, e constituída pela molécula leve, e a parte molécula pesada maior, é dotada de especificidade, e onde se prende a o antígeno. Então tá aqui, né? Então eu vou marcar aqui pro textozinho, que o textozinho vai dizer uma informação bem bacana. A imunoglobulina mais abundante no plasma é o IgG, que constitui cerca de 75% das imunoglobulinas do plasma. Ela serve como modelo para que as outras classes, e por isso será descrita como mais detalhe. O IgG consiste em duas cadeias leves idênticas. Então tá aqui, ó, cadeias leves idênticas, ok? E em duas cadeias pesadas também idênticas, ligadas por laços de sulfeto e forças não covalentes. É muito provável que pergunte pra você isso em provas, tá? Então é bom você notar. Quando isoladas, as duas porções carboxilas, tá aqui, as duas porções carboxilas, terminais das cadeias pesadas, cristalizam facilmente, e por isso são chamadas de fragmentos de cristalização, né? As regiões de fragmentos de cristalização, de diversas imunoglobulinas, reagem com receptores específicos, localizados na superfície de vários tipos celulares. Os quatro segmentos da extremidade armínica, dois pertencentes às cadeias leves e dois pertencentes às pesadas, tá aqui, ó, constitui o fragmento FAB, que é o fragmento ao qual vai acontecer a ligação com o antígeno, tá? Então tá aí essa imagem aí que conta muito bem isso pra gente, pra você poder entender como acontece essa ação desse anticorpo, beleza? Só que é claro, não existe só o IgG. Então, em biologia, a gente não fica muito na bioquímica disso aqui, não. A gente vai logo saber em qual tipo de... em qual tipo de movimento imunológico é que cada um dos Ig, das imunoglobulinas, vão estar atuando. A próxima tabela que eu vou estar colocando pra vocês é uma tabela que não foi eu que criei, é claro, peguei do livro de Junquiri Carneiro, mas ela traz justamente pra gente essa síntese da onde esses Ig, né, essas imunoglobulinas, elas atuam. Essa informação que eu coloquei aqui é a informação mais detalhada, tá? Mas o que importa é esse daqui. A imagem ficou um pouco embaçada, mas essa imagem aqui eu considero ela muito bacana porque ela traz informações muito legais. Então, olha só, o IgG, aqui tem de novo a imagem do IgG com seus quatro grupos aqui, é a mais abundante no plasma e na linfa e facilita a fagocitose, confere proteção contra bactérias, vírus, toxinas, protege até o feto ao atravessar a placenta, aqui que é um caso único desse Ig. Eu tenho a imunoglobulina A, né, o IgA, que também vai ter, ó, morfologia diferente e a sua ocorrência, secreções aí no leite, secreções estomacais, saliva e lágrimas. Corresponde aí a 15% a 20% e o principal papel do IgA é proteger o organismo da invasão viral ou bacteriana através das mucosas. O IgM, 10% e o principal, é o principal anticorpo a surgir após a exposição a um antígeno. Daqui a pouco eu vou estar colocando o nome IgM, tá? O IgM que justamente vai ter aí uma célula específica, tá? Que no caso são os linfócitos B. Eu tenho os IgD que vai ser apenas 2% e funciona principalmente como um receptor de antigênio nas células B. E o IgE, que é bem pouquinho mesmo, 0,002%, modela a liberação de substâncias histamínicas que podem desencadear reações alérgicas, atua contra protozoares e parasitas. Então tá aí uma tabelazinha bem marcante pra vocês, justamente esclarecendo aí a função de cada um desses IgE. É claro que dependendo do livro ao qual você esteja estudando, tenha colocado outras funções fora essas, tá? E com relação ao sistema imunotário ainda, os linfócitos B e linfócitos T, eu coloquei aqui uma diferença marcante desses dois tipos de linfócitos, uma vez que tu já sabe onde cada um deles atuam. Mas é claro, existe uma variedade de linfócitos B e uma variedade de linfócitos T. Então a classificação, lugar de diferenciação e receptores de membrana. Vai ser uma característica principal de diferença desses dois tipos de linfócitos, tá? E... aqui nessa imagem, imagem aqui que nós já... essa imagem aqui, a gente já viu ela hoje, só que a gente não viu ela com o linfócito natural killer, mas eu vou estar colocando aqui a função deles. todos os linfócitos, tá? Eles amadurecem, os T pelo menos, amadurecem no timo, tá? B, linfócito B vem de bolsa e ele tem algumas características marcantes. O linfócito B é recoberto por cerca de 150 mil e GM, e GM, imunoglobulina que eu coloquei agora há pouco, a sua função. E o linfócito T, pessoal, vão existir vários tipos. O linfócito T, ele corresponde 65 a 75% do linfócito no sangue. O linfócito T, que é o helper e o supressor, são linfócitos de regulação para justamente a atuação dos próprios dos próprios linfócitos B, eu vou estar lendo aqui para vocês essa imagem, tá? Então, linfócitos reguladores, linfócitos T, help e T, supressor. E temos os linfócitos T, que são mais papo do trovão, que chega logo metendo bala, que é o T citotóxico, que produz perforinas, que vão promover a lise celular ou também vão estimular a apoptose e os linfócitos NK, que atacam sem estímulo. Beleza? Conforme aqui nessa imagem que eu coloquei do livro de Juquiri Carneiro também traz para a gente aí uma síntese das diferenças entre as diferenças e funções desses linfócitos. Então, o linfócito B, ele apresenta receptores de IgM na membrana quando ativados por antígenos específicos, proliferam por mitoses e formam plasmócitos que vão produzir anticorpos. Já coloquei isso na aula de hoje. O linfócito B de memória são células que... a célula que prepara... Não, o nome já diz tudo. é uma célula que vai justamente produzir anticorpos na hora necessária. Por isso que eu também chamo isso de resposta inata, tá? Células B que é preparada para responder mais rapidamente e com mais intensidade a uma exposição subsequente, olha só, subsequente ao mesmo antígeno. Linfócitos T citotóxicos eles apresentam receptor TCR TCR que é o receptor característico da célula que ele acaba aí atuando diretamente na ação de fagocitar essa célula, destruir essa célula, tá? E o linfócito T-help o próprio nome diz, né? Ele ajuda help apresenta receptores também TCR e estimula a atividade de células. que células? Células de linfócitos B olha aqui o help aqui, ó ele também ajuda na ativação de linfócitos B, tá? Linfócitos de supressão apresenta a resposta apresenta também o TCR e também ele diminui ele inibe a atividade do sistema humoral, tá? E o T e o NK o de memória também vai fazer a mesma coisa do de memória do B e o NK ele vai ser importante aí pra chegar logo metendo bala sem aviso prévio chega logo sem estímulo a partir apenas da presença do antígeno essa tabela aqui pessoal ela é importante pra que você anote, tá? e você possa fazer inclusive um mapa mental sobre ela tarefinha pra casa faça um mapa mental sobre essa tabela, tá? aqui eu tenho as células apresentadoras de antígenos eu tenho as células dêndricas que fazem fagocitose os macrófagos as células de lêngen da epiderme e os linfócitos B e gente isso aqui tudo é importante pra apresentar pra quem? se vai apresentar pra quem? para os linfócitos T como não tem como desenhar aqui olha pra mim as células essas células aqui elas acabam fagocitando fagocitando o antígeno dentro do antígeno esse antígeno ele é processado a partir de fagossomos as proteínas são totalmente digeridas se tornando peptídeos esses peptídeos eles são importantes porque eles vão se ligar a fatores principais de histocompatibilidade se liga a esse fator principal de histocompatibilidade e esse fator principal de histocompatibilidade associado a esse fragmento de proteína eles acabam indo pra membrana da célula e ficam lá na membrana pra justamente sinalizar pra justamente isso daí servir como sinalizador beleza? então esses fragmentos aí vão ser importantes para que os linfócitos T eles acabem identificando opa aquele negócio ali ele é estranho e acaba indo lá e acaba atuando aí na sua resposta imunológica que no caso é produzindo porfirinas e atacando aquele antígeno quando o linfócito T ele ataca a célula apenas com os receptores que ela possui aí isso aí a gente vai estar chamando de complexo principal de histocompatibilidade tipo 1 o tipo 2 é proveniente justamente dessa resposta de apresentadores de antígenos beleza? ao qual eles fagocitam e pegam um fragmento o complexo principal de histocompatibilidade se liga a essa estrutura e vai lá para a sua membrana e lá vai acabar servindo como sinalizador tá? tanto os complexos como as moléculas MHC1 como as que formam MHC2 são transportados para a superfície celular onde são examinadas pelos linfócitos as células TCD4 interagem com complexos de peptídeos com MHC tipo 2 e as células MHC tipo 1 elas acabam fazendo o que eu mencionei agora há pouco tá? então gente era isso que eu queria contar para vocês na aula de hoje tá? eu espero muito que vocês tenham gostado deixa teu like comenta compartilha e até a próxima aula valeu! Tchau!